Deseja a todas inimigas vida longa Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória Bateu de frente, eu só tiro, porrada e bomba Aqui dois papos não se cria e nem faz história Acredita em Deus, faço ele de escudo Late mais alto, que daqui eu não te escuto Do camarote, quase não dá pra te ver Tá rochando a cara, tá querendo aparecer Não sou covarde, já tô pronta pro combate Que pica, me deixa de recalque O meu sensor de periguete explodiu Pega a sua inveja e vai pra... Beijo no ombro, tu recalque e passa longe Beijo no ombro, só prende 10 anos de plantão Beijo no ombro, só quem fecha com o ponte Beijo no ombro, só quem tem disposição Beijo no ombro, pro recalque e passa longe Beijo no ombro, só prende 10 anos de plantão Beijo no ombro, só quem fecha com o ponte Beijo no ombro, só quem tem disposição Desejo a todas inimigas vida longa Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória Bateu de frente, eu só tiro, porrada e bomba Aqui dois copos não se cria e nem faz história Acredita em Deus, faço ele de escudo Late mais alto, que daqui eu não te escuto Do camarote, quase não dá pra te ver Tá rachando a cara, tá querendo aparecer Não sou covarde, já tô pronta pro combate Que fica calmo e deixa de recalque O meu sensor de piriguete explodiu Pega a sua inveja e vai pra... Rala sua mandada Beijo no ombro, tu recalque e passa longe Beijo no ombro, só prende 10 anos de plantão Beijo no ombro, só quem fecha com o ponte Beijo no ombro, só quem tem disposição Beijo no ombro, tu recalque e passa longe Beijo no ombro, só prende 10 anos de plantão Beijo no ombro, só quem fecha com o ponte Beijo no ombro, só quem tem disposição Rala sua mandada Beijo no ombro, só tem Obrigado.